Salve galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Teixeira Muga E no vídeo de hoje, depois de muito tempo aí, sem gravar né Eu vim mostrar pra vocês mais uma vez O novo evento que é a mesma coisa de sempre Não muda nada gente Lembrando, desculpa a minha insatisfação Mas eu tô desmotivado demais mesmo gente Pra trazer conteúdo do Cabal Online Eu tenho que ser honesto com vocês ok Tem uma coisa pra falar antes de eu explicar o evento pra vocês Que é o seguinte A parceria da PTG com os embaixadores aí Daquele sistema de premiums e tal E de fantasia e etc, e gemas Que acontecem semanalmente Que o meu sorteio é de sábado Está temporariamente cancelada tá A empresa falou que ela vai reavaliar essa parceria aí E ela vai trazer algumas novidades no futuro Se tratando de novidades vindo da empresa Eu não acredito muito Porque ela não inova nunca E eu já peço desculpa pra vocês tá De antemão Porque eu sempre bato nessa tecla Não é a mesma coisa de sempre Lembrando O evento funciona A minha insatisfação sobre esse assunto aqui É porque dá a impressão que eles fizeram Sei lá, 5 eventos no ano E eles vão ficar 30 anos jogando os mesmos eventos aí Sem trabalhar, sem fazer posta nenhuma Tudo bem? Lembrando, o evento funciona Vou explicar pra vocês O que que funciona no evento tá O nome do evento até que é chamativo tá É o Triunfo Supremo Tem uma thumbnail legalzinha aí Mas eu vou já explicar pra quem é novato no canal aí O que que é esse evento Tudo bem? Vamos lá Saudações nevaretianos Nada pode ser mais glorioso do que ganhar kits de reparo Proteção especial e outros poderosos itens adicionais Junto com o título de mestre dos calabouços Exatamente A gente vai fazer alguns calabouços tá Esse evento aqui Ele não vai ser esquipado por muita gente tá gente Por quê? Porque tem muita gente que tá fazendo os itens De Demonite Que saiu a proteção da última vez Na loja lá de proteção extrema né E o pessoal tava fazendo os itens aí de Demonite mais 15 Então Esses proteções especiais de Divino aqui São bem vindas nesse exato momento do jogo Ou seja O evento Ele não tem inovação nenhuma Mas acredito que ele veio em um momento que o Demonite ficou acessível Então digamos que na minha opinião sem querer A empresa acertou nesse quesito em específico Que é o quê? Que é fazer com que as pessoas Façam o rush do calabouço Só pra ganhar as proteções divinas aí E colocar uns divinozinhos top aí Nos Demonites Que estava faltando né No servidor Os divinos Beleza? Mas é um evento que é igual eu falo pra vocês gente Ele funciona Ele funciona Mas eu preciso De motivação No jogo Através de mudanças no jogo Do jeito que ele está Para mim Tá? Deixem nos comentários aí se tá bom pra vocês Mas para mim O jogo não está agradável Infelizmente Eu gostaria que tivesse agradável o jogo pra mim Mas ele não está agradável Eu não vejo uma evolução legal nele Eu não vejo um futuro legal nele Do jeito que ele está indo adiante Uma coisa importante pra se falar tá Que o evento só dura 3 semanas Porque eu acho que eles quiseram colocar esse evento rapidinho aqui Pra porventura depois aí Eles colocarem aí o Halloween tá Porque o Halloween acontece no final do mês que vem Se não me engano no último dia do mês começa o Halloween E o evento vai até dia... Cadê? Dia 19 tá gente Então acredito eu que dia 20 aí Lá pro dia 20 Deve sair aí Tá? É chute O Dark Mage Beleza? Então vamos lá Descorrer pelo evento Gente tem 3 tipos de calabouço O calabouço nível 1 O calabouço nível 2 E o calabouço nível 3 Se vocês for ver o patch note aqui Lá embaixo aqui Tem quais são os calabouços nível 1 Quais são os calabouços nível 2 E quais são os calabouços nível 3 Se você fizer É por semana tá Se você fizer 100 calabouços nível 1 Você vai ganhar esses itens que tá descrito aí Que é o kit de reparos bronzeado O núcleo extremo nível 10 E a proteção especial divina Que é o que eu mencionei anteriormente Que o pessoal eu acho que vai correr atrás Pra colocar divino top aí nos demonites Nas armas de demonites Também se você fizer 100 dungeons aí Do requisito nível 2 Você vai ganhar um reparo prateado 2 núcleos extremos nível 11 E mais proteções E assim vai E o calabouço nível 3 gente São só 30 Porque eles são mais difíceis né E esse evento já existe há muito tempo E foi sempre assim 100 do nível 1 100 do nível 2 E 30 do nível 3 Calabouço completo deve gerar ganho de pontos de calabouço Isso é muito importante gente Vamos supor que Você Tenha 100 pontos de calabouço lá no seu personagem E você não trocou Se você fazer a dungeon E não conseguir acumular mais pontos de calabouço Porque está lá no limite No cap de pontos de calabouço Não conta a dungeon tá Não conta Ou seja Sempre gastem os pontos de calabouço de vocês Não deixa assim Tem pessoas que falou que esqueceram E mesmo assim A recompensa veio Mas vamos se atentar aqui Nas notas tá Pra Prevenir Gastem os pontos de calabouço Tudo bem Recompensas sendo vinculadas aos personagens E-mails tem validade de 7 dias Isso daqui é horrível Por quê? Porque eu gostaria de fazer esse evento E guardar as proteções que eu for ganhar Aí durante mais tempo Apesar que eu estou falando besteira Desculpa gente Não vou editar esse vídeo não Eu posso tirar do e-mail As recompensas e guardar no meu irmãozinho Eu falei besteira Desculpa E vamos lá gente Tem esse título aqui Que vai dar HP 100 MP 100 Esse MP 100 pra mim é bom Ataquezinho aí 10 Um pouquinho de vazão E precisão Durante 90 dias Se você conseguir Pegar aí os objetivos Tá Beleza Então vamos lá Ao completar os objetivos principais Você pode participar da caça ao tesouro de itens Uma grande novidade Que lhe dá A oportunidade de receber recompensas dessas Beleza Aqui ó Tem essa daqui gente O objetivo Certo que é o quê? Colete Anel do Megaherf Se você pegar Você vai conseguir Proteções de brinco Se você pegar 40 deles Você vai pegar Proteções de brinco Se você colocar 20 deles aqui Se você pegar 20 anel da let Tirando amaldiçoado Você vai pegar 4 proteções Da muleta Ou seja Você vai pegar 20 let Desperta Pra conseguir 4 proteções E 10 anéis do tempos Pra você conseguir 4 proteções de bracelete Essas braceletes aqui É bem vindo Mas pra dropar 10 anéis do tempos Mano O Bog é louco Eu não sei se conta Com PT Por exemplo Você tá com um PT De 7 pessoas lá E o último cara Que dropar Que bater no boss Dropar o item Conta Ou é pra PT toda Vamos ver aqui embaixo As notas Apenas o primeiro personagem Que coletar o item Conta para o requisito Acabei de falar Já cagou Mais ainda Tá Apenas itens Caídos do baú Do calabouço Chefe do calabouço Conta para o requisito Ou seja Você não pode jogar O anel do chão E ficar pegando Itens e coisas Que foram descartados De outros personagens Dentro desse calabouço Não contarão É óbvio né Porque senão A gente ia bugar Contagem de objetivos Coletados semanalmente Recompensas Serão vinculados Os personagens Tá Tem uma coisa aqui gente Que tá Que não tá muito Precisa Que eu acho Apesar que eu tomei O burro né mano A culpa é minha Que eu não tenho Que eu sou analfabeto Idiota Que eu não entendo O que tá escrito Nas coisas Que é o seguinte Eu até entendi Na verdade né Eu estou fazendo Graça Gente Se você for em PT Pra fazer esse requisito Aqui por exemplo Você pegar cinco amigos Pra ruxar De boa O calabouço Pelo que eu entendi Aqui Vocês vão ter que pegar Os cinco amigos Dropar cinquenta anéis Do tempos Porque cada personagem Vai ter que pegar O anel do chão Ou seja Se você tá fazendo em PT Você vai ter que dropar Cinquenta Tá Se você for em uma PT De cinco pessoas Se você for solo Você vai ter que dropar dez Eu acho Eu acho que Não dá pra fazer Mano Eu não Sei lá Eu tô meio que Sabe Eu estou meio que Bugado Nisso daqui Certo Aqui ó Contagem de objetivos Coletados semanalmente Ou seja É por semana ainda Ou seja O cara vai ter que dropar Mais de um tempos Por dia Pra conseguir os dez Será se dá Não sei Mas o evento É isso daí gente Tomara que a empresa Realmente tenha Mudanças aí Pro futuro Porque do jeito que tá Eu não tô gostando Gente Obrigado Beijo na bunda Falou E bye Tchau